É isso aí galera que acompanha o trabalho, Emerson Brasa novamente na área aí. Estou com mais um produto aqui vendido na minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br, beleza? Isso aqui é novidade, é o banjo de 5 centímetros, beleza? Banjo fininho, beleza? Isso aqui é em marfim, tem aquele mais escuro, agora esse aqui tá em marfim. Esse aqui é o lançamento e é o primeiro banjo vendido aí da série, marfim caixa de 5, beleza? Já tá elétrico. E esse banjo aqui é o seguinte, vai pro grande, vai lá pro Rio de Janeiro, hein? Rapaziada, se liga aí rapaziada do quartel, se liga aí, vai pro grande Walter Corrêa, beleza? É o sargento, sargento W.Corrêa, beleza? Lá ele serve o quarto comando aéreo regional lá do Rio de Janeiro, perto do aeroporto Santos do Bom, beleza? Queria mandar um abraço a todos vocês aí do quartel, aí que serviu. Eu também servi o quartel da aeronáutica aqui em São Paulo, aqui quando tinha... Foi na época, foi o segundo soldado da segunda turma de 92. Servi a banda aqui do quarto comando aéreo regional, aqui também no Cambuci, aqui em São Paulo. E coincidente também, sargento W.Corrêa, beleza? Um abraço a todos vocês aí do quartel aí. E esse banjo bonitão aqui vai pra você aí, beleza? Walter, que entrou em contato comigo aí do Rio de Janeiro, beleza? Vai pra Tijuca, Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua conta, tá mandando as palhetas de brinde, conforme combinado. Ele elétrico aí também, conforme combinado. Caixa de cinco pra você fazer aquela roda de samba e a sua capa de brinde aí. Valeu, muito obrigado Walter e a todos vocês aí do quartel do Rio de Janeiro. Valeu, um abraço. Obrigado. Obrigado.